As instituições de ensino vão elaborar projetos de capacitação de catadores de material reciclável que atuam nas ruas e nos lixões. No total, 19 milhões de reais vão ser investidos. Em todo o Brasil, cerca de 800 mil pessoas trabalham como catadores de lixo. Mas, segundo o Ministério do Desenvolvimento Social, menos de 5% estão organizados em associações ou cooperativas. O restante trabalha em condições precárias. Até 2014, a Política Nacional de Resíduos Sólidos prevê o fim de todos os lixões do país. Por isso, uma das metas do programa Brasil Sem Miséria é capacitar os catadores para trabalharem de forma organizada nos aterros sanitários. Depois que os lixões forem encerrados e todos os rejeitos produzidos no país vão ter uma outra destinação, a expectativa é que você tenha empreendimentos organizados onde os catadores possam trabalhar dentro dos seus galpões, com esteiras, com equipamentos, com veículos de pequeno porte, com balanças, com prensas, enfim, tudo aquilo que o empreendimento necessita para trabalhar. Está aberto um edital que destina 19 milhões de reais para a capacitação dos catadores. O que a gente quer com esse projeto é dar assistência técnica, capacitação e promover a incubação de empreendimentos compostos por catadores e catadoras que ainda não estão trabalhando sistematicamente de forma organizada. A chamada é destinada para governos municipais, consórcios municipais, universidades públicas, institutos de ensino tecnológico superior e organizações não governamentais que tenham experiência em trabalho com catadores e economia solidária. Também podem participar, que está dentro das organizações não governamentais, diretamente as cooperativas e associações de catadores. Cada projeto beneficiado deverá ter duração de pelo menos três anos. O investimento em capacitação por família de catadores deverá ser de 2.500 reais. É importante dizer que o plano nacional vem, sim, e com ele se pretende acabar com os lixões pelo país afora. A verdade é que os catadores foram, durante todos esses anos, a máquina dos resclaves no país. E é para a gente conseguir, efetivamente, acabar com os lixões e dar uma forma de trabalho correta para os catadores, a gente precisa, o fomento e o apoio às associações e às cooperativas. E esse edital vem consolidar isso. As instituições interessadas podem encaminhar as propostas até 23 de outubro. Mais informações no site do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.